Salve rapaziada, Erika aqui, tamo na nossa cobertura do Mundial aqui do Mais Esports em parceria com a River, que é sempre importante, então tem um link aqui na descrição e um recado bem rápido, esse vídeo é uma entrevista que foi feita em inglês, então pelo amor de Deus, ativa a legenda aqui do YouTube, tá bom? Não vai comentar cadê as legendas não, beleza? Então já ativa a legenda e curte a entrevista aí, deixa o like também aquela moral e o linkzinho da River que tá aqui, cupom mais 100, pra você poder apostar no Mundial, tem que ter mais de 8 anos e responsabilidade, valeu! E a pergunta é para o FAKO, claro que a maioria das pessoas aqui na sala consideram que você é o melhor jogador da League of Legends do mundo, mas o que você quer dizer? E o que você quer dizer? O que você quer dizer? O meu objetivo é muito mais gostar e muito usar o T-SKIN. O primeiro é o Faker, porque recentemente BenGui mudou a posição e voltou para a equipe de guerra, talvez você tenha sido um mundo só com o BenGui? BemGui, a verdadeira é a questão de ser o T-SKIN. E a pergunta que eu acho que é uma questão de lógica. E aí mas depois de ação, o nosso time de senhoras e seus parceiros, como se torna-se, seus parceiros e seus parceiros, como se tijeram e seus parceiros? Por isso que eu vou deixar o seu primeiro. A galera, o TRX é o primeiro, que tem mais um campeão na segunda parte. A gente tem um bom campeão para o time, mas nós estamos aqui na parte do campeão. A gente tem mais um campeão, a gente tem mais um campeão. Eu acho que eu acho que é o que é o que eu acho que é o que eu acho. o time de preparação para o time de preparação para o time de preparação. mas o que eu acho que é muito importante, mas o que eu acho que é muito importante, mas o que eu acho que eu acho que eu não posso ter uma dúvida, mas eu acho que eu acho que você não tem mais uma dúvida. Zeis, Peaker Elle, nas últimas mesmas de você teve uma última ponte de golfe de jude, e você teve uma pergunta sobre esse jornada de J CEO? E você teve um alimento num dos últimos? E você teve uma pergunta também, e você teve um segundo depois de judeu? E você teve um saldo mês no final? E aí 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 a gente selecciona deleporia, mas aquele arquiteto de Porte 선수 que você ganhou algum dia. Mas de Carreira, o의 Hélio até que você попадou a gente na experiência de Zincs? Então, como você pode assim, eu vou perguntar algumas questões para uma questão. Sim. Então, eu vou fazer o meu campeonato mundial de bruxo, porque eu acho que eu tenho a sua energia na próxima vez. E, então, eu tenho a experiência no seu que é pra isso. E, eu acho que ter uma chance de você ter esse nosso objetivo, E então ele tem sido umpulhado. e também então está bom engano, e também eu espero que a gente esteja mais é silenciosa. Oconselho Feige, a pergunta de lá. Primeiro, você pode ter 1, 2, 3º. mas está na final do vídeo em 4º, 1 e vai mais antes do 3-1. a gente vai mais antes do que vai ter lado. Você vai mais antes do o nível, você vai chegar a uma forma de competição que eu espero que você tenha gostado dessa situação a gente vai consideração do vídeo, Bom, obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que foi um ano passado, eu acho que é um dia de arx, eu acho que é um dia de 0, eu acho que é um dia de 0. O que é o ponto de vista? Eu acho que é um dia de bottom. E aí, eu acho que é um dia de arx, eu acho que é um dia de carreira, Eu acho que a gente tem o que é 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 o que é? Eu acho que é muito difícil de fazer isso, mas eu acho que é muito feliz, mas eu acho que é muito feliz. E eu acho que eu acho que o Peikor, com o World Cup, com o World Cup, eu acho que eu acho que é um campeonato, mas eu acho que é um campeonato. Legenda por Sônia Ruberti